Alguns pilotos andaram muito bem, outros muito mal nesse grande prêmio do Azerbaijão, vamos conversar então sobre as performances agora. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, não perca a possibilidade de ótimas promoções, entra pelo link aí na descrição. E camisetas excepcionais, moletons você encontra na Paddock BR, adquira também com o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, e você tem ainda um chaveiro de metal de brinde em compras a partir de R$199. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, e hoje já fizemos um vídeo falando sobre a corridaça do Piastri, a disputa dele com o Leclerc, e também sobre a batida de Sainz e Pérez. Então sobre esses assuntos nós não iremos mais abordar neste vídeo, então se você não viu o anterior, dê uma olhada lá, inclusive a FIA corroborou, os comissários corroboraram aquilo que falei sobre o acidente do Pérez e do Sainz, então dá uma olhada lá, eu sei que alguns estão discordando, mas as onboards não mentem. Vamos aqui então começar com os pilotos que eu acho que foram grandes decepções nesse grande prêmio. Quero começar com as Mercedes, isso mesmo, tanto o Hamilton quanto o Russell não tiveram um grande final de semana, e o George Russell falou muito bem sobre qual foi a realidade da Mercedes no domingo. De acordo com ele, quando estava no primeiro instinto de pneus médios, o carro simplesmente não funcionava e ele estava mais de um segundo fora do ritmo. Quando botou os duros, passou a ser competitivo e realmente passou a andar bem melhor. Isso explica o porquê de não ter conseguido naquela primeira parte andar perto dos rivais. Simplesmente o Russell não existiu na primeira parte da corrida, uma performance pífia da Mercedes que ganhou vida com os pneus duros, e o Russell classificou isso como sendo algo que o deixou furioso, porque o carro mudou da água para o vinho com a mudança de pneus. Ele mesmo cita o mesmo carro, o mesmo piloto, na mesma pista, só mudou o pneu e aí o carro simplesmente se transformou. Já no caso de Hamilton, é um pouco mais complexo para a gente analisar. Por quê? Se você assistiu o nosso vídeo de sexta-feira, você viu que o ritmo de corrida do Hamilton com pneus duros estava excelente, estava excepcional. Só que no TL3, Hamilton começou a reclamar de que a mudança de acerto não estava boa. E aqui geralmente eu não faço vídeo sobre o TL3, porque logo em seguida tem o qualifying. Pois bem, por algum motivo, a Mercedes aparentemente não voltou com um acerto bom para o carro do Hamilton, e no qual ele reclamou novamente, e na corrida nós vimos uma performance também muito fraca do heptacampeão. Largou de duros, não conseguiu escalar o pelotão como, por exemplo, o Lando Norris estava escalando, que também largou lá de trás. O Hamilton, a gente tem que dizer, que fez troca de componentes do motor, então ele acabou saindo do pit lane, foi uma mudança de última hora da Mercedes, isso não estava previsto ontem, por exemplo. E aí o Lewis Hamilton não performou, ele simplesmente não teve aquele ritmo esperado que nós vimos nas simulações. Por algum motivo, o acerto dele, que estava excelente na sexta, simplesmente não foi reprisado no sábado e no domingo, porque mudaram o acerto, sabe-se lá, por qual for o motivo. E ao contrário do carro do Russell, o Hamilton simplesmente não performou bem com nenhum composto, e ele só marcou pontos porque teve um abandono no finalzinho da corrida de Sainz e de Pérez. Hamilton terminou na nona posição e o Russell acabou herdando um pódio. Então se a corrida das duas Mercedes já não foi grande coisa, o resultado foi um lucro absurdo, porque não era para ter esse resultado, vamos dizer, tão positivo assim, ainda levou para casa 17 pontos, 2 do Hamilton e 15 do George Russell. Quem também fez uma corrida muito abaixo do esperado foi o Carlos Sainz, que também passou o final de semana inteiro sofrendo com a Ferrari. Nós vimos isso em todos os treinos, no qualifying, nós vimos isso na corrida, durante todos os extintos. Ele chegou na briga ali do Leclerc com o Pérez, porque o pessoal estava perdendo tempo. Mas o ritmo em si do Carlos Sainz ao longo de todo o final de semana não foi bom. Ele estava constantemente 3, 4 décimos atrás do Charles Leclerc. E aí no finalzinho da corrida, quando ele ia conseguir um lucro absurdo, uma possibilidade real de ir para o pódio e tudo mais, teve aquele toque com o Pérez. Então a corrida do Sainz, ao contrário das Mercedes, que ainda saiu no lucro, ele saiu no prejuízo total. A performance não foi boa e ainda abandonou a corrida no finalzinho. Sem contar também que tanto o Ferrari quanto o Red Bull vão ter um prejuízo grande com reparos do carro. E um outro piloto que não pode faltar nessa lista de decepções é o Max Verstappen, que também durante todo o final, não vou dizer todo o final de semana, porque em alguns momentos ele até teve uns lampejos ao longo do final de semana, nos treinos e no qualifying, teve ali um lampejo ou outro. Mas fato é que na corrida o Max Verstappen não teve também um ritmo satisfatório. Se você desconsiderar o pit stop que ele fez no finalzinho da corrida, no período já do safety car virtual, ele chegou atrás do Lando Norris, o Norris ficou 36 segundos do primeiro colocado, largando lá de 15º. O Verstappen chegou atrás do Lando Norris. Uma performance também muito ruim do Max Verstappen, que reclamou do carro o final de semana inteiro. E aí talvez tivesse sido melhor para ele copiar o acerto do Pérez, que claramente estava muito mais confortável com o carro. Max Verstappen sofreu bastante e ainda conseguiu minimizar danos. Eu vou falar sobre isso já já, porque eu quero agora passar sobre aqueles que tiveram resultados muito positivos e performances muito positivas. E é claro que eu não posso deixar de passar pelos dois novatos, o Cola Pinto e o Berman, que ambos marcaram pontos. Cola Pinto e Berman já fizeram boas classificações, principalmente o Cola Pinto fez uma classificação excelente. E durante a corrida não tiveram ritmos ruins não, pelo contrário, andaram muito bem. O Cola Pinto até durante muito tempo andou à frente do álbum. E o Berman teve a sua briga ali com o Huckenberg também durante um tempo. Eu diria que no comparativo direto com o companheiro de equipe, o Cola Pinto foi melhor do que o Berman, mas ambos fizeram corridas sólidas e marcaram pontos. Tudo bem, você pode falar que o ponto do Berman foi porque os dois abandonaram ali no acidente, mas ainda assim ficou na pista e sobreviveu, e teve uma performance consistente terminando à frente do seu companheiro de equipe. O Cola Pinto terminou atrás do álbum, mas ainda assim pouco, pouca coisa atrás do álbum, tendo um ritmo muito legal também durante toda a prova. Fica o elogio para esses dois pilotos que fizeram provas muito boas. O álbum também, uma ótima corrida pela Williams, e o Lando Norris, que fez também uma ótima corrida de recuperação dentro do que ele poderia ter feito, conseguiu um resultado muito bom. Esse quarto lugar acabou sendo muito bom. Não seria um quarto lugar se não fosse o abandono do lado pessoal, mas acabou também levando três pontos em relação ao Verstappen para casa. Qual que é a análise sobre a corrida de Lando Norris e Verstappen para o cenário do campeonato? Verstappen se deu bem. Por mais que a performance do Verstappen tenha sido muito ruim, e que ele tenha levado um prejuízo de três pontos, a gente tem que lembrar que o Norris tem que sair tirando oito pontos por corrida para ser campeão no final do ano. E ele tem falhado em algumas corridas em conseguir isso. Você lembra na Bélgica que o Verstappen também não foi bem, o Norris terminou atrás do Verstappen. Agora, mais uma corrida em que o Norris podia ter tirado uma diferença enorme, se ele vence a corrida ele poderia ter tirado seus 15 pontos do Verstappen. Ele tem o problema no qualifying, que é verdade, não foi culpa dele, a bandeira amarela já foi confirmado pela FIA que houve um equívoco, já foi confirmado pela McLaren e tudo mais, o problema da bandeira amarela. Tudo bem que não foi culpa dele, mas ele deu um azar enorme no qualifying, teve que recuperar na corrida, recuperou três pontos, o que não é o ideal. Então, o que tem acontecido é que o Max Verstappen tem conseguido, desde Miami, quando a McLaren passou a ser a grande rival, tem conseguido minar esses pontos do Lando Norris. O Verstappen está conseguindo consistentemente minar esses pontos. Então, no final das contas, o sábado que eu classifiquei como desastre para o Lando Norris, e sendo muito bom para o Verstappen, apesar da classificação dele também não ter sido grande coisa, o domingo se transformou em um bom domingo para o Max Verstappen, que ao invés de perder oito ou até mesmo quinze pontos, perdeu três. E se mantém com uma vantagem considerável no campeonato, na briga pelo tetracampeonato. Então, para o Lando Norris, terminar a frente do Verstappen foi importante? Foi, mas ainda assim tirou pouquíssimos pontos. E se a gente abrir aqui a tabela, por exemplo, você vai ver o Max Verstappen liderando com 313 pontos, enquanto o Lando Norris tem 254, o Charles Leclerc 235 e o Piastre 222. O Norris está muito mais ali para o Piastre, por exemplo, seu companheiro de equipe que vem em ascensão, do que para o Verstappen. Então, o Verstappen está mantendo uma diferença, uma gordurinha muito boa nessa disputa. Já no campeonato de construtores, a figura mudou. A McLaren assumiu a ponta com 476, aquela pedra que a gente vem cantando já algumas corridas, e a Ferrari está se aproximando da Red Bull. Então, a Ferrari ainda tem boas chances de terminar essa temporada em segundo, ou, dependendo dos resultados da McLaren, até mesmo brigar por um campeonato de construtores, mesmo não tendo o melhor carro. Então, a Red Bull numa queda livre na tabela, o Verstappen está conseguindo, com a consistência, minar os pontos do Norris, e o campeonato fica em aberto, tanto nos construtores quanto nos pilotos. Mas, mais uma vez, Norris e Verstappen não conseguiram maximizar os seus pontos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esses pilotos que citei. Diz aí, fala também o que te chamou a atenção além disso. Lembrando que já falamos sobre Piastre, Leclerc e também sobre a batida de Sainz e Pérez no outro vídeo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Se inscreva no nosso canal de cortes, que está bem legal, está tendo conteúdo direto lá. Um grande abraço, valeu e falou!